Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas da mingola e da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa e Nossa Mãe. Amém. Então vamos lá o trecho de amanhã, volume 2, 14, 16 de abril de 1899. Jesus quer girar com a Luísa e faz ela ver como ele é tratado pelas almas. Estando no meu estado habitual, Jesus convidou-me a virar, a girar, para ver o que faziam as criaturas. Eu disse-lhe, eu adorava Jesus, esta manhã não tenho vontade de girar e ver as ofensas que te fazem. Vamos aqui os dois juntos. Mas Jesus insistia em que queria girar. Então para agradá-lo me disse, se queres então sair, vamos para dentro de alguma igreja, pois aí são poucas as ofensas que te fazem. E assim fomos dentro de uma igreja, mas também ali foi ofendido. E mais ainda que em outros lugares. Não porque nas igrejas se façam mais pecados que no mundo, senão porque são ofensas feitas por seus mais amados. Por aqueles que deveriam, na verdade, colocar alma e corpo para defender a honra e a glória de Deus. Por isso resultam mais dolorosas ao seu coração adorável. Então via almas devotas, que por simples bagatelas de nada, não se preparavam bem à comunhão. Sua mente, em vez de pensar em Jesus, pensava em suas pequenas perturbações, em tantas coisinhas de nada, mimimis. E esta era a sua preparação para a comunhão. Quanta pena davam estas almas a Jesus e quanta compaixão davam elas, porque davam tanta importância a essas palinhas de nada. A tantas hostiosidades, em troca, não se dignavam dirigir de verdade um olhar a Jesus. Então ele me disse, minha filha, quanto impedem estas almas que a minha graça se derrame nelas. Eu não me fixo nas minúcias, senão no amor com o qual se aproximam. E elas, ao contrário, mais se fixam nas palhas do que no amor. É mais, o amor destrói as palhas. Mas como muitas palhas, não se aumenta nem um pouco o amor. Mas bem o diminui, mas o que é pior destas almas é que se perturbam muito, perdem muito tempo. Elas queriam estar com os confessores horas inteiras para dizer todas essas bagatelas, minúcias e palhas e mimimis. Mas jamais elas põem a mão real à obra com uma boa e corajosa resolução para estipar essas palhas. O que te dizer, além disso? Ó minha filha, de certos sacerdotes destes tempos, pode-se dizer que atuam quase satanicamente, chegando a fazer-se ídolos das almas. Ah sim, meu coração é mais trespassado pelos meus filhos, porque se os outros me ofendem, mais, mais as partes do meu corpo. Mas os meus ofendem as partes mais sensíveis e ternas, até no mais íntimo do meu coração. Quem pode dizer a amargura de Jesus, ao dizer essas palavras, chorava amargamente. Eu fazia quanto mais podia compadecer-lhe e repará-lo, mas enquanto isso fazia, nos retiramos juntos no leito. Ai Jesus, eu não ia falar, eu não sabia que era esse trecho, porque eu já tinha pensado nele hoje mais cedo, né? Interessante que eu até postei ele no grupo, interessante. Uau, tô chocada. Mas como o senhor aí deseja falar dele, então vamos falar, né? Eu não pude falar antes porque eu tava no hospital, lá na hora que eu tava estudando lá um pouco. E no hospital é complicado, porque a UTI é tudo coladinha, as camas umas das outras e as pessoas ficam ouvindo o que a gente tá falando. E minha mãe também, hoje não parava quieta. Tava muito agitada e não parava quieta de nenhum jeito. Só Deus na casa. Só Deus pra me ajudar com a minha mãe, mas tá bom, o senhor... Eu falei que eu tô disposta a sofrer qualquer coisa, então seja feita a tua vontade. Lá vamos nós sofrer, né? Pra glória de Deus. Claro que não é fácil, né? Qualquer sofrimento a gente quer desabafar o que aconteceu. Mas faz parte da vida, a vida em si mesmo. Então vamos com fé e coragem. Jesus, 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 Jesus. Gente, é muito sério isso aqui, é muito triste. É a vontade humana, poderosíssima, né? E as pessoas se apegam a uma bagatela de nada, né? A primeira coisinha que elas prestam atenção, né? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome... como se isso matasse Jesus. Como se isso fosse dar um tiro na Santíssima Trindade e deixar elas esquartejadas. Mas é as bagatelas e palhinhas que muitas pessoas se entregam. Como nós, né? Somos pessoas simples e pequenininhas e queremos que o Senhor, na sua misericórdia infinita, né? Nos corrija quando estivermos teologicamente incorretos. Claro que a gente faz o que tem que ser feito. Mas isso, né? Jesus deixou claro pra mim que é uma bagatela de nada, né? E que o que ele mais deseja é o amor triplo mesmo. Então, não tem problema nenhum falar em nome do Pai que me criou no Fiat da Criação, em nome do Filho que me redimiu no Fiat da Redenção, pra deixar bem claro que tem três Fiat, que era essa a nossa intenção. Mas, na verdade, quando eu peguei esse nome do Pai, não foi eu que inventei. Foi no site da pessoa que me fez conhecer a Divina Vontade. E ela que rezou dessa forma. Então, eu peguei e segui o que ela fez. E não vi maldade nisso, na simplicidade do meu coração, como o próprio Padre Marcelo Rossi também não viu maldade nenhuma na música que ele cantou por tanto tempo. Em nome do Pai, né? Lá atrás, né? Ele não se importou com isso. Como que é o nome da música, né? Em nome do Pai. Nossa, eu já cantei tanto isso. Em nome do Filho. Como se desfizesse a Santíssima Trindade. Como se fosse extruir o coração de Deus. Ai, tadinha. Mas tudo bem, né? A gente não se importa com essas vagadelas de nada. Mas a gente se corrige. É preciso corrigir. Amém, glória a Deus. Seja feita a vontade de Deus. Né? Por amor a Jesus, nós fazemos qualquer coisa para poder, a divina vontade de ser conhecida, amada, respeitada. Mas isso é vontade humana no mais alto grau. Então, vocês prestem atenção. É vontade humana. Prestar atenção nessas coisas. Mas não tem problema. Tá? Estando no meu estado habitual, Jesus convidou-me a virar, a girar. Tá errado aqui. Mas eu peguei lá da tradução lá e veio isso. Mas é girar, girar. Para ver o que faziam as criaturas. Ela falou que não queria ir, né? Mas ele queria insistir pra ela. E ela falou, então vamos numa igreja. E aí, na igreja, aconteceu que ela também viu muita ofensa contra Jesus. E parece que tinha mais ofensas do que em outros lugares. E o que que são essas ofensas? É justamente a falta de amor por Jesus. E o apego às pessoas, né? Das pessoas que são devotas, querem comungar a Jesus. Mas elas ficam presas, né? Nas pequenas bagatelas de nada. Que são os probleminhas internos que elas têm. Nas pequenas perturbações que as impedem, né? De amar a Jesus. E é complexo. Gente, se eu for falar um exemplo disso. Eu conheço uma pessoa que é assim. Eu sempre falo dela, né? Ela se apega a uma briguinha com o marido dela. Qualquer discussãozinha que ela tem com o marido dela. Que é super justo correr atrás. Né? Brigar um pouquinho com ele. É super justo, né? Qualquer discussão. Às vezes, uma situação familiar para corrigir. Para poder trazer a paz, né? A mulher é pacificadora dentro da casa. Mas pra isso, ela precisa, às vezes, ser um pouco forte nas palavras. Com o marido e tudo mais. E isso não é nada demais. É amor, né? É amor para a ordem, a moral. É uma pessoa boa. Mas ela não comunga de jeito nenhum. Ela não comunga, gente. E se deixar, é todo final de semana. Ela vai ter uma discussão com o marido dela. Todo final de semana, ela tem uma discussão. A gente tem discussões. O relacionamento é normal quando se tem discussões. Se não tiver discussão, não tem relacionamento verdadeiro. É mentira o relacionamento. E aí, a pessoa não consegue usar o cérebro para entender que Jesus não se mete nessas minúcias. Que Jesus não tem nada a ver com essas briguinhas. Que ele não tem que pagar o pato por isso, né? E que ela não fez nada de errado, meu Deus do céu. Mas as pessoas não são... Elas não têm luz, né, gente? Falta luz. É trevas, 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 trevas. 24 horas, trevas. A vontade humana, gente, é treva, treva. A vontade humana se apega a minúcias humanas, sabe? E o que que são as maiores minúcias da vontade humana? O que que são os maiores mimimis da vontade humana? Gosto. Gosto. Paixões. Vícios. Olhar para o humano e ver defeito em alguma coisa que o humano fez. Gente, o humano, ele é pecador. O humano é miserável. O humano é limitado. O humano é normal ser limitado. Qualquer ser humano é normal. Mas a gente quer corrigir os nossos irmãos. E a gente quer também se autocorrigir a força. E a gente mesmo, né, fica querendo se maltratar, né, querendo... E aí, quando a gente fala, eu não mereço receber Jesus na Eucaristia. Porque eu fiz isso, isso, isso. E às vezes é uma coisa do limite humano, de uma fraqueza natural. Mas a pessoa, ela tem gosto em dizer, em olhar para o espelho e falar, eu não fiz nada de errado. E só vou comungar se eu não fiz nada de errado. Se eu comungar, se eu fiz alguma coisa errada aos meus olhos, eu vou ir para o inferno. Porque Jesus disse que a gente não pode comungar a nossa própria condenação. E aí, por isso, eu não posso receber Jesus, porque ele é santo, santo, santo. E eu não tenho dignidade, gente. Se a gente pensar desse jeito, a gente nunca nem poderia chegar perto da igreja católica. A gente não poderia ter chegado perto do batismo. A gente não poderia ter chegado perto de um padre. A gente nunca poderia chegar perto de uma igreja. A gente nunca poderia chegar perto de uma bíblia. A gente nunca poderia chegar perto da Eucaristia. De uma cruz, nada. Gente, pelo amor de Deus. Jesus veio para nos salvar e não para nos condenar. E as pessoas não entendem isso. Então, assim, é assustador o que Jesus sofre nas igrejas. É o lugar que realmente as pessoas mais maltratam o coração dele, porque não o conhecem. E não querem abrir o coração para nem se aproximar. Ele não tenha nem a chance de se explicar para as pessoas. De tão longe que elas ficam, né? Por causa dessas enganações e por causa dessa auto-idolatria. Porque é uma auto-idolatria. Eu tenho que ser milimetricamente perfeita aos meus olhos. Para poder chegar um pouquinho que seja perto de Jesus. Eu tenho que ser milimetricamente perfeita. Gente, acorda. Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus, ele veio para poder ser a sua cura, meu amor. Jesus é o seu remédio. Se você não tomar esse remédio, você vai continuar longe dele. Porque se depender de você se tornar perfeito, Jesus nunca vai poder... Você nunca vai poder chegar perto de Jesus, meu amor. Então, assim, a vontade humana é uma cegueira que tem uma... Uma cegueira doente. Doente, gente. Eu sofri tanto na igreja. Porque eu ia para um grupo de oração. E as pessoas falavam cada absurdo para mim. Que eu ficava chocada. E elas tinham acabado de receber... Assim, elas falavam mal de mim depois que eu tinha acabado de receber a comunhão. E eu estava em estado de graça. Eu saía da igreja e a pessoa falava que eu... Ela falava assim... Ah, eu rezei por você. E Jesus falou que você é isso, 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 mais isso, mais aquilo, mais isso, mais isso. Que você está fazendo isso de errado. Era um grupo de oração. A mulher do grupo de oração era desse jeito. Jesus, eu ficava chocada com aquilo. Eu falei assim, misericórdia. Como que a pessoa tem coragem de falar para Jesus? Eu estou com Jesus dentro de mim. Ela está falando com Jesus. Nossa, ela não está falando comigo. Eu não sou perfeita, eu sei. Mas eu estou com Jesus dentro de mim, que me aperfeiçoou por Ele, pelo amor dEle em mim. E eu amo Ele e eu estou com Ele no meu coração. Ela não tem o mínimo respeito nem com isso. Nem com a presença eucarística que está dentro de mim. Então, gente, as pessoas não têm nenhuma consideração com a presença eucarística. As pessoas não entendem que as pessoas que receberam Jesus são outro Jesus, porque Jesus está nelas. Elas são tabernáculos. Então, Jesus está nelas, tem que ter o respeito por elas. Mas não, as pessoas não têm respeito nenhum. São coisas assim que você fala assim, meu Deus do céu, que mundo é esse em que Jesus não é conhecido, não é entendido. Não é entendido nem um pouco o que Ele realmente é, o que Ele realmente fez por nós, nada. Ninguém entende o que é aquela presença eucarística. Ninguém entende o que está acontecendo ali na Santa Missa. Ninguém entende. É assustador. E ainda batem no peito dando lições de moral e, às vezes, se achando melhor que os outros. É assustador o que acontece na igreja. É de doer. É de doer. Então, a vontade humana, gente, é justamente essa coisa, sabe? De você se chatear por causa de coisa miserável, que você não consegue ver além. Você só vê aquele problema. Tem um problema. Então, em nome do pai que me criou, em nome do filho, tem um problema. Então, ali, aquele problema é uma entrave. É uma trave. É uma trave. Que eu tenho que arrancar do olho daquela pessoa. Enquanto eu não arrancar a trave do olho dela, eu não posso ouvir o resto do vídeo. Não tem nada que preste de uma pessoa que reza em nome do pai que me criou, em nome do filho que me resgatou. Não tem nada que preste nesse vídeo. Na hora que eu vi ela falando isso, na primeira vez que ela abriu a boca, ela é uma bicha, ela é uma besta, ela é uma burra quadrada. Então, eu não devo ouvir o resto, porque com certeza o resto que ela falar vai ser igual ao começo. Uma mentira, uma heresia, uma falsidade, uma coisa, não sei o que a pessoa pensa. E ela trava naquilo ali. Eu amo Jesus por isso. Na hora que eu ouvi o que ela, né, a menina comentando, eu falei, glória a Deus nas alturas. O Senhor colocou uma armadilha logo na primeira frase que eu disse. Pra poder já jogar fora, espantar todo tipo de maluco que vinha maluca, que vinha, né, ouvir o meu vídeo e que sim, e que parar na porta. Graças a Deus que o Senhor me protege desse jeito. Que amor. Que proteção da pequenez da sua criatura. Como que o Senhor é maravilhoso. Gente, uma das coisas mais importantes que o Livro do Céu ensina é a intenção com que as pessoas fazem as coisas. A intenção. Entendeu? E as pessoas não percebem isso. Elas não olham a verdade, o além, o que está realmente no profundo do coração. A intenção. E tudo se perde. Aquilo que Jesus acabou de falar aqui. Ele falou assim, o amor dessas pessoas diminui de tanto que elas ficam presas nessas coisas. Olha lá, ele fala. Então vi almas devotas que por bagatelas de nada não se preparavam bem à comunhão. Somente ao invés de pensar em Jesus, pensava em suas pequenas perturbações, em tantas coisas de nada. E esta era a sua preparação. Quanta pena davam estas almas. A Jesus e quanta compaixão davam elas. Porque davam importância a tantas palhinhas, a tantas ociosidades. E em troca... Ai meu pai. E em troca... Perdi de novo aqui. E em troca... Jesus me ajuda. E em troca não se adignavam dirigir um olhar a Jesus. Já pensou? Elas nem olhavam pra Jesus porque ele é santo. Eu sou uma merda. Ele é santo. Eu sou triste. Olha só o que eu fiz. Eu discuti com meu marido. Olha o que eu fiz. Eu rezei em nome do pai que me criou. Em nome do filho que me resgatou. E em nome do filho... E eu fiquei sabendo que eu estou fazendo uma heresia. Ai meu Deus. Eu nunca mais olho pro Senhor porque eu sou um monstro. Ai eu sou um monstro Jesus. Eu não posso rezar. Eu não posso me aproximar de Ti porque eu fiz uma coisa absurdamente antiteológica. Oh meu Deus. Me perdoa Senhor Jesus. Por favor gente. Gente. A gente tem que olhar profundamente. Sabe? Imagina quantos vídeos que eu rezei. Quantos vídeos. Mais de milhões. Não sei quantos mil vídeos que tem nesse canal. Em que eu rezei em nome do pai. Quantas vigílias que eu passei horas rezando. E fiz essa oração. Quantos congressos eu rezei. E fiquei transmitindo o dia inteiro sentada nessa cadeira por amor a Jesus. Quantas horas eu passei gastando a minha vista. Lendo no computador os livros que eu li. Gastando a minha voz tossindo no microfone e tantas outras coisas. Quantas horas eu gastei de amor. De amor. De entrega. De dedicação. E o que as pessoas olham. É uma bagatela de nada. Ninguém olha o amor. Mas Jesus só olha o amor com que a pessoa faz as coisas. Com a intenção pura. E eu presto atenção no amor. Eu presto atenção no amor. Eu me corrijo com prazer. Porque tudo eu faço por amor a Jesus. Desde que eu tome consciência e alguém tenha caridade de me falar. A caridade não foi do rapazinho. A caridade foi da Cida. Da moça que me mandou isso. A caridade foi dela. Porque ela morreu pra si mesma. Porque ela falou assim. Ai meu Deus. Se eu mandar isso aqui pra Aline. Ela vai ficar brava. Ela vai brigar comigo. Mas mesmo assim ela mandou. E aí eu achei lindo a atitude dela. E eu fiquei tão feliz. Porque Jesus me mostrou uma realidade por um amor. Por uma entrega de uma pessoa que morreu por sua vontade humana. Que se sacrificou por amor a Jesus. Se sacrificou. Porque ela estava com medo de mim. Como sempre eu deixo as pessoas do começo. As meninas novas com muito medo de mim. De chamar atenção. E ela passou por cima da sua vontade humana. Do seu medo. Do seu gosto. E é isso que Jesus deseja. Que as pessoas sejam assim. Corajosas. Bondosas. Pra poder ter essa caridade de falar com o irmão. E ela me mandou com toda a coragem do mundo. E fez eu entender o amor dela. O amor dela fez eu entender. O amor com que ela agiu. Pela divina vontade. Que morreu pra si mesma. Pra fazer um ato. E isso é morrer pra vontade humana. Você tem um medo e você morre. Se sacrifica. Se mortifica. Pela glória de Deus. Para poder ganhar as coisas em Deus. Pra Deus. Por Deus. Isso é grandioso. E é isso que a gente tem que olhar. A vontade. A intenção pura da pessoa. Que está querendo realmente crescer. Desenvolver. Né? Graças a Deus. Obrigado Jesus por esse amor tão grande que o Senhor põe nas pessoas. Né? Essa coragem que o Senhor desperta nas pessoas. Mesmo que elas estão no começo do começo do começo. Eu agradeço muito por isso. Meu amor. Meu rei. Então é muito lindo. Né? Quanto impedem. Essas almas que a minha graça derrame nelas. Eu não me fixo em essas porcarias de minúcias. Né? Se não no amor com que elas se aproximam. O sacrifício de amor que elas fazem. Em que elas matam tudo isso. Né? E deixam essas coisas de lado. Essas culpas que não são de Deus. Que são tudo lixo. Né? E vêm até mim. Ah, Lino. Mas se for um pecado mortal. Aí ela sabe que é um pecado mortal. E ela não vai se aproximar. Porque ela não é besta. Ela vai confessar primeiro. Então as pessoas. Gente, o pecado mortal é muito grave. E quando a pessoa cometer um pecado mortal. Ela sabe exatamente o que ela fez. Tá? Se ela se aproxima e comunga mesmo assim. Ela é louca. Ela não é católica. E não tem amor por Jesus. Nem por si mesma. Porque. Né? O Jesus. Ele desperta a luz nessa pessoa. Pra que ela não se aproxime. Pra protegê-la. Né? De fazer isso. Eu creio de todo meu coração. Nisso. E o pecado mortal é uma coisa que. Só é pecado mortal. Se a pessoa sabe exatamente o que ela fez. E só é pecado. Qualquer pecado. Essa pessoa sabe exatamente o que ela fez. E a pessoa. Quando ela sabe exatamente que fez uma coisa errada. Ela não tem coragem de se aproximar de Jesus. Ela vai no confessionário. Isso eu falo porque é real. Se essas pessoas ficam bravas por pouca coisa. Elas não comungam por pouca coisa que nem é pecado. Imagine pelo pecado. Aí que elas não vão mesmo. Né? Nem na missa elas vão. Então é muito sério, gente. Então, ele fala que elas se fixam nas palhas mais do que no amor. E o amor é, né? Ele destrói as palhas. E Jesus, ele, né? Ele vê o amor que aquela pessoa vai se aproximar dele. Aí você fala assim, então me fala desse amor, Aline. Como que funciona esse amor por Jesus? Que ultrapassa todas essas minúcias. Que ultrapassa essas coisas. Então, o amor a Jesus é você saber quem é Jesus. E o para que você está indo até ele. E o que ele representa naquela presença eucarística. O que ele vai fazer por você. O que ele faz por você. Isso é tão mais importante que qualquer outra coisa pequena é corroída. É destruída, tá? Pela gratidão que você sente. É essa gratidão que se torna amor e entrega. Né? Entrega. E você vai se aproximar com todo amor dependente, desejando, necessitada desse remédio que é a Eucaristia. Então, conhecendo. Se você não conhece, né? E você vive em torno de si mesma. Se você vive em torno de si mesma, da sua própria santidade, de se ver perfeita. Se você não vê Jesus, mas só se vê fazendo um ato. Diante das pessoas, né? Você se vê. Então, assim, é um pecado, o pecado, esse pecado que a pessoa tá cometendo, essa ofensa que é um pecado que a pessoa tá cometendo contra Jesus. Ela não vê Jesus. Ela se vê, gente. É claro, a pessoa só tá se vendo. Ela fica girando em torno do próprio umbigo. Só ela existe no centro da vida dela. Jesus é um coadjuvante. Jesus não é o centro. Ela é o centro. Por isso que é uma ofensa tão grave, tão grave. Porque ela é o centro. Ela precisa ser o ponto de apoio dela mesma. Não é Jesus. Então, assim, Jesus, ele é tipo uma recompensa, vamos dizer assim. Quando ela se acha que ela fez tudo certo. Mas a gente não é capaz de fazer. E isso é justamente, assim, a própria ação divina que faz com que a pessoa perceba que ela não é. Porque o próprio Deus precisa deixar a pessoa ciente da humildade que ela precisa ter. Da pequenez que ela é, da fraqueza que ela é, da miséria que ela é. Mas ele não faz isso pra ela se prender a isso e colocar isso no centro de tudo, né? Na hora que é revelado pra ela, né? Alguma coisa sobre ela. Mas é assim, justamente pra poder ela se perdoar. Pra ela poder ver Jesus acima dela. E colocá-lo no centro. E ela não ser colocada no centro. É um processo que Deus deseja que ela faça. Mas como ela não é capaz de fazer, então Deus permite, né? Que ela fique com as minúcias. Porque a gente tem que entender. Jesus fala uma coisa no evangelho que eu achei muito interessante. Ele falou no evangelho, acho que foi de ontem. Sobre o pai. Acho que foi de ontem. Ele fala assim, somente aqueles que o pai escolher. Somente aqueles que o pai escolher. Então, essa frase. Somente aqueles a quem o pai revelar. Somente aqueles a quem o pai revelar. Eu acho que... Não sei se o evangelho era de ontem, eu tô na dúvida. Mas eu sei que tem uma frase que eu fiquei com ela. Somente aqueles que o pai revelar. Foi de ontem mesmo. Que daí vários apóstolos, vários discípulos foram embora, né? E aí ele... Somente aqueles que o pai revelar é que ficarão comigo, né? Que me seguirão. Então, é justamente isso. Eu fiquei conversando com Jesus sobre isso depois da missa, né? Somente aqueles a quem o pai revelar. Então, tem ali uma realização do pai. Um trabalho do pai, né? De trazer as luzes que Jesus rezou na vida íntima dele, né? Nas orações dos méritos que ele... Das reparações que ele conseguiu. Os pedidos que ele rezou ao pai, né? O pai registrou lá, né? No diário dos méritos de Jesus lá. E aí é o pai quem dá a luz para aquela pessoa. Ou é o pai que cega, que não deixa aquela pessoa ver porque conhece o coração da figura. E aí, né? Jesus, ele sofre pela obra do próprio pai dele, né? Da justiça. Porque é a justiça de Deus que não permite que aquela pessoa tenha o amor. Porque ela não merece o amor. A graça que ele está falando, que ele derramaria nas almas, é justamente os frutos dos seus méritos que ele rezou ao pai e que elas não merecem. E que o pai, com sua justiça, sabe disso e não permite que essas pessoas consigam se aproximar de Jesus. E permite que elas fiquem perturbadas, né? Que o demônio aproxime delas e as perturbem com essas minúcias. E porque elas são assim. Porque elas não conseguem... Jesus mostra pra mim que é justamente isso. Que o pai conhece as pessoas, conhece as almas. Que são assim, sem amor. Nenhum amor só. Vivem no egoísmo de si próprios, de se auto-idolatrar. O pai conhece a intenção dos corações. E ele trabalha com a sua justiça. Não iluminando essas almas. Porque é o pai quem ilumina. Que é fruto das graças que são derramadas nas almas que amam Jesus. Então, o próprio pai, com sua justiça, fecha os óas, fecha os véus. Manda, permite os demônios pra que vão perturbar essas almas e elas não consigam. Aí você fala assim, então Jesus chora pelas ofensas que, na verdade, é o pai que provoca nas almas. Não. O pai gostaria de derramar as luzes nessas corações, pelas orações que Jesus fez. O pai ama, gostaria muito de poder agradar o seu filho amado. De ter o fruto pro seu filho amado das orações dele. Mas é a própria pessoa pecadora, é a própria pessoa egoísta, auto-idólatra, que se auto-idolatra. E aí piorou quando chega nos padres. Aí piorou mais ainda quando chega nos sacerdotes. E o que te dizer, além disso, dos meus sacerdotes? De certos sacerdotes destes tempos. Isso é gravíssimo. Pode-se dizer que atuam quase satanicamente. Gente, aí piorou mais ainda. Eles são mais auto-idólatras ainda. Porque eles mesmos se colocam no lugar de Deus. Como veículos, né? Que são, deveriam ser veículos, canais. Mas eles se colocam como canais entupidos. Se colocam na frente. Em vez de apontar Jesus, eles se apontam a si mesmo. Eu sou o detentor do poder de te absorver dos pecados. Eu sou o detentor do poder de te dirigir, ó alma. E de falar pra você o que pode e o que não pode. Eu sou o centro. Misericórdia. Eu sou Deus. Porque eu tenho o poder que eu recebi no ministério. Então, oh, que dor. E ele fala isso dos fariseus, né? Falou isso dos fariseus esses dias, hoje e tal. Então ele tá falando esses dias dos fariseus, né? Assustador do que eles fazem. Que eles convertem as pessoas e elas se tornam demônios. Negócio assim que ele fala. Que as conversões que eles conseguem, essas pessoas se tornam piores do que eles mesmos. Negócio assim. É outra parte do evangelho que eu fiquei chocada também. Falei, misericórdia, Jesus do céu. Toma conta de nós. Quanto que esses padres também são a mesma coisa, né? Então, Jesus sofre muito. Eles são idólatras e são idólatras das almas, né? Assim, o meu coração é mais trespassado pelos meus filhos. Porque se os outros me ofendem mais, ofendem as partes do meu corpo. Mas os meus sacerdotes ofendem as partes do meu coração. São os mais sensíveis e ternas, né? No íntimo do meu coração. Por quê, gente? Por que Jesus se sente tão machucado pelo sacerdote? Porque o sacerdote é aquele canal poderoso que é pra levar, né? A alma pra Jesus mais rapidamente. Pra ela poder ir lá comungar com o feliz da vida. Porque recebeu uma absolvição. Foi bem orientada, foi bem preparada pelo padre. Ah, mas aí o padre não. Ele se colocou na frente e disse que, né? Isso, aquilo. Não sei o que ele falou pra pessoa. Deixou a pessoa, né? O padre chega na pessoa. Você não pode comungar. Você não pode comungar porque você não sei o que lá. Ou então, ah, tudo bem. Não tem problema. Esse pecado aí não é pecado. Ah, você se masturbou. Ah, isso é normal. Não tem problema, não. Pode se aproximar de Jesus. E a pessoa vai com o pecado mortal. Porque o padre se coloca como o detentor do poder de dizer se pode o que é pecado, o que não é pecado. E tem isso hoje em dia, né? Então, tem vários tipos de padres aí. Várias formas de atender as confissões. E aí, a pessoa fica tão feliz com aquele padre porque ela liberou o pecado dele de masturbação e ele vai confessar sempre com aquele padre, né? Porque o padre vai sempre dar absorvição em cima dizendo que não é pecado aquilo. E ele é viciado em masturbação. Então, ele vai sempre naquele mesmo padre porque ele não vai querer ter coragem de falar com outro padre e outro padre xinga ele. Então, aí, esse padre fica sendo o ídolo dessa alma, né? O canal. E ela só quer confessar com esse padre. Só esse padre que é o maravilhoso. É um exemplo. De muitos outros podem ser, né? Então, quem pode dizer a amargura de Jesus ao dizer essas palavras chorava amargamente. E tem muita coisa que as meninas vão falar mais amanhã sobre isso, com certeza. Amém? Estivemos reunidos. Continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito, poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fique, Fique, Fique. É, entendeu errado. Eu vou ouvir aqui e vou explicar pra ela. Entendeu errado porque, na verdade, você tava comentando o que tá no coração da pessoa que tá ouvindo. E, na verdade, quem, no caso, você, quando fez o comentário, é como se a pessoa falasse isso pra você, porque a pessoa tem uma trave, né, da vontade humana. Então, na hora que ela vai ouvir o áudio, aí ela ouve lá, em nome do pai que me criou, em nome do filho que me resgatou tal, aí ela já começa a pôr defeito. Você já fala, ih, essa pessoa aí eu não vou ouvir ela, não. Ela é uma besta, não sabe o que tá falando. Não é você falando em direção à pessoa. É você explicando, assim, o que que o humano pensa quando julga o outro, né, já pensa que aquela outra pessoa não sabe de nada. Você vai explicar, assim, que aquela pessoa não tem capacidade, que aquela pessoa que tá falando a mim, aí eu não devolvi essa pessoa, que ela não sabe falar, não sabe falar direito, fala tudo errado, tem erro no que ela tá dizendo, entendeu? Eu tava explicando, assim, você tava explicando a cabeça da pessoa que ouve o áudio seu. Na verdade, não era você dizendo isso, mas o que é o pensamento da pessoa, muitas das vezes, quando ela já julga pela capa. Um comentário, uma coisinha que ela julga que foi falado errado, uma oração que ela julga que foi de ter errado, ela já joga tudo fora. Eu vou ouvir lá. A sua intenção, eu vou mandar pra ela. A sua intenção era explicar como que é o pensamento humano, né, como que a vontade humana, ela põe obstáculos nas coisas de Deus, como que a pessoa que pensa humanamente, ela tem uma trave na mente dela, entendeu? Então, essa trave impede ela de ver a luz, de aprender, né, de mergulhar naquilo que tá sendo dito, porque ela fica presa em detalhes, e esse detalhe já faz um julgamento da pessoa que tá falando ali por causa de um detalhe, por causa de uma coisa, entendeu? Então, se o trem não for perfeito pra ela, se as palavras não for perfeita pra ela, ela já julga aquele instrumento de Deus, já fala, não, essa pessoa aí não sabe de nada, ela é isso, ela é aquilo, não vou ouvir mais nada, não, é tudo errado, tudo errado, tudo que vai sair dessa pessoa é errado, porque já começou errado. A pessoa pensa assim, entendeu? Então, ela já, é... é como se fosse assim, as expectativas em relação àquela pessoa já caiu pra ela, entendeu? Já caiu totalmente, entendeu? Então, é complicado. Você tava explicando o mal do pensamento humano, né, o mal do pensamento da pessoa que se aproxima com essa visão, entendeu? Era isso. Era pra gente compreender o mal da vontade humana, como ela é complicada, como que ela mesmo fecha o céu pra ela, tipo assim, entendeu? Aí, quando você falou de não deixar nenhum maluco, nenhuma maluca, você tá falando também da loucura humana, porque realmente a vontade humana é louca, é louca, 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 louca mesmo, a vontade humana é maluca. Então, você tá xingando, é essa intenção errada que a pessoa que se aproxima tem, né, esse escrúpulo que a pessoa tem, que é tudo da vontade humana, é isso que você tá xingando, é a vontade humana da pessoa, tá muito claro lá.